A produção me avisa nesse momento, Mesa, que está ocorrendo uma discussão na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados sobre a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, acusado de envolvimento como mandante na morte de Marielle Franco, a vereadora do Rio de Janeiro. Minha pergunta é se foi uma prisão preventiva, ela não pode ser decretada. Se foi uma prisão em flagrante, sim, porque a Constituição Federal diz que desde a diplomação, deputados federais e senadores só podem ser presos em flagrante por crime inafiançável. Está na Constituição, então não caberia decretação de prisão preventiva, apenas a interpretação de que por integrar a organização criminosa ele estaria em prisão em flagrante. Repito, não cabe prisão preventiva de senadores e deputados federais desde a diplomação, só prisão em flagrante por crime inafiançável. Vamos ouvir. Destinados parlamentares, eu peço que a assessoria faça gentileza de ceder lugar aos parlamentares que estão sem poder sentar. Muito obrigada. A palavra está com o deputado Darcy de Mato. Senhora Presidente, desejo agradecer a Vossa Excelência pela designação da relatoria desse importante processo para a Comissão, para a Câmara e sobretudo para o Brasil. Saudar a todos os senhores, as senhoras deputadas e deputadas, a imprensa e passo, portanto, senhora Presidente, a leitura do relatório do parecer. Trata-se da comunicação de medida cautelar, definida em desfavor de deputado federal número um de dois mil e vinte e quatro, mediante a qual o Supremo Tribunal Federal informa a Câmara dos Deputados a prisão preventiva do deputado pelo Estado do Rio de Janeiro, João Francisco Inácio Brazão. Presidente, Chiquinho Brazão, a fim de que nos termos do parágrafo segundo do artigo cinquenta e três da Constituição Federal, de mil novecentos e oitenta e oito, esta Casa, pelo voto nominal e aberto da maioria de seus membros, resolva sobre a manutenção ou a perda de eficácia da decisão judicial. No dia vinte e três de março, senhora Presidente, de dois mil e vinte e quatro, o ministro Alexandre de Moraes, nos autos do inquérito número quatro mil novecentos e cinquenta e quatro, Rio de Janeiro, determinou a prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão, bem como a realização de busca e apreensão pessoal e domiciliar em endereços associados ao deputado. A Procuradoria Geral da República manifestou-se contrariamente à realização de busca e apreensão na Câmara dos Deputados, o que foi acolhido pelo ministro relator. Em vinte e cinco de março, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal ratificou a unanimidade à medida cautelar decidida monocraticamente pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro relator considerou ser a prisão preventiva representada pela autoridade policial com a concordância da Procuradoria Geral da República. Medida razoável e proporcional, tendo em vista a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez demonstrados nos autos os fortes indícios, provas de materialidade e autoria dos crimes previstos no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º e 4º do Código Penal, 121, parágrafo 2º, inciso 1º e 4º e 5º do Código Penal, 121, parágrafo 2º, inciso 1º, 4º e 5º, concomitante ao 14º, segundo ambos do Código Penal, artigo 2º, parágrafo 3º e 4º, inciso 2º da lei nº 12.850, 2013, na forma do artigo 69 do Código Penal. Em síntese, senhor deputado, são dois crimes de homicídio consumados mediante emboscada e impossibilitando a defesa das vítimas. E uma tentativa de homicídio, além de obstrução da justiça, com o envolvimento da organização criminosa. Conforme consta da representação da autoridade policial, são eloquentes os indícios de autoria mediata por parte do deputado Chiquinho Brazão e de seu irmão. A representação também apontou que até os dias que antecederam a prisão, a atuação do deputado Chiquinho Brazão, de seu irmão e de outros envolvidos, foi no sentido de criar obstáculos e regular tramitação da elucidação dos fatos relacionados aos homicídios. de modo a sinalizar tanto a presença dos requisitos da preventiva, quanto a contemporaneidade das ações. Assim, entendeu-se extremamente necessária como forma de garantir a ordem pública, de evitar vulnerações e conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, não sendo suficiente a substituição de outras medidas cautelares diversas da prisão. De todo o exposto na representação, o ministro relator considerou inequivocadamente demonstrados os indícios de materialidade e autoria, além de presentes a fumaça da prática de um delito punível. risco para instrução penal decorrente do estado de liberdade do investigado, sendo necessário a imediata decretação da prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão. A decisão também enfrenta, com base em precedentes do próprio Supremo, a questão relacionada aos requisitos constitucionais previstos no parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição Federal. Quais sejam, e esse ponto é fundamental, a fragrância e a inafianciabilidade do crime que justificaria a prisão do parlamentar. Na parte do voto desse parecer, analisaremos esses aspectos, portanto. Uma vez intimada da decisão por meio do ofício, a Câmara dos Deputados notificou o deputado sobre a sessão realizada na data de hoje, nesta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Conforme ainda precedentes desse plenário, decidido na comunicação da medida cautelar nº 1, 2020 e nº 1, 2021, é exigida a maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados para que seja mantida a eficácia da decisão. Esse é o relatório, Sr. Presidente. Eu vou, portanto, ao voto, com a sua permissão. A Constituição Federal de 88, seguindo o padrão das Constituições de países democráticos, estabeleceu um conjunto de garantias aos membros do Congresso Nacional. Convém deixar consignado que o Estatuto dos Congressistas não contempla privilégios vazios, injustificáveis ou odiosos. Trata-se, portanto, incoercitibilidade pessoal dos congressistas. Subjacentes a essas garantias, figuram a indispensável liberdade de atuação e a independência dos parlamentares no exercício do mandato, sempre em nome de seus representados. É da garantia de uma efetiva soberania popular que se está a tratar. Por tais razões, são os deputados e senadores invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Constituição Federal, 88, artigo 53. E desde a expedição do diploma, não podem ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Observa-se, portanto, que a própria Constituição, mesmo tratando de garantias congressistas, admitiu a possibilidade de prisão, desde que entendido certos requisitos, a fragrância e a inafiançabilidade do crime que ensejou a prisão do parlamentar. Além disso, a manutenção da prisão exige a manifestação favorável da maioria dos membros da Casa a qual pertence o parlamentar preso. Passamos a analisar o caso em tela. Trata-se do suposto envolvimento de um parlamentar no cometimento de crimes de extrema gravidade. Homicídios qualificados por emboscada, na verdade, são crimes hediondos, inclusive de repercussão internacional. Registra-se, no entanto, que o crime que ensejou a prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão foi o de obstrução de justiça com envolvimento de organização criminosa. Lei nº 12.850, de 2013, e artigo 2º, parágrafo 1º, e parágrafo 3º e 4º, no intuito de prejudicar a investigação do crime hediondo. A nosso ver, resta claramente configurado o estado de fragrância do crime apontado, seja por sua natureza de permanência, seja pelo fato de que os atos de obstrução continuavam a ser praticados ao longo do tempo. Conforme sustenta a representação da autoridade policial, cujas constatações foram acolhidas pelo Supremo, as atividades da organização estavam em pleno funcionamento, de modo que ainda persiste a periclitação de igidez da instrução criminal. Ou ainda, até os dias atuais, é possível aferir a movimentação de Domingos, Chiquinho e Rivaldo, no sentido de criar obstáculo e regular tramitação da elucidação dos fatos que circundam o homicídio de Marielle e Anderson, de modo a sinalizar de forma cristalina a perenidade de suas condutas. Entre os atos praticados para obstruir as investigações figuram, além da não realização de diligências frutíferas, providência esperada de um aparato policial eficiente, relata-se também a desídia na captação de análise de imagem do circuito fechado, que são de fundamental importância na identificação célere dos executores e na elucidação dos crimes. O conjunto de atos de obstrução teve a participação de diversas pessoas, configurando o claro envolvimento de uma organização criminosa. No tocante ao requisito da inafiançabilidade, cabe análise acerca da construção jurisprudencial do Supremo, a qual vem sendo aplicada desde 2015, inaugurada no julgamento do AC número quatro mil e trinta e nove, referente MCDF, ministro Teori Zavascki, segunda turma, caso Delcídio Amaral, que todos lembram. Nesse julgamento, o Supremo adotou o entendimento de que a regra do parágrafo segundo do artigo cinquenta e três da Constituição seria absoluta, se considerada a literalidade do dispositivo, o que tornaria incabível a prisão cautelar, inclusive na modalidade preventiva. Sustenta ainda o Supremo que a atual redação do Código de Processos Penal teria, nos casos concretos, tornado afiançáveis todos os crimes, salvo aqueles hediondos e equiparados por definição constitucional legal. Para o Supremo, se nem mesmo os direitos fundamentais são absolutos, não haveria sentido em sela a prerrogativa parlamentar de imunidade à prisão cautelar. Essa imunidade absoluta se lida em sua literalidade, não estaria em consonância com uma leitura sistemática da Constituição. Dessa forma, senhores deputados e deputadas, se nos casos concretos estiverem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, não haverá lógica ou razoabilidade na concessão de fiança. Em outras palavras, deveria ser afastada a afiançabilidade de um crime quando presentes os requisitos da preventiva. Diante desse entendimento do Supremo, aplicado em alguns precedentes daquela Suprema Corte, somados às decisões tomadas por esta Casa, que mantiveram a prisão de parlamentar e também considerada a gravidade dos fatos trazidos à decisão, adianto que considero correta a necessária decisão proferida pelo ministro Alexandre Moraes nos autos do inquérito 4.954, Rio de Janeiro, atificada pela segunda turma, a unanimidade, pois não nos afigura razoável que o constituinte originário tenha imaginado a imunidade à prisão cautelar assegurada aos parlamentares em casos como o que ora examina. Finalizando, senhora presidente, não obstante a respeitável construção jurisprudencial aplicada no Supremo desde 2015, com a qual me alinho e que vem sendo confirmada até o presente momento pelas casas do Congresso Nacional. Reconheço, tendo em vista casos futuros, a importância do aprofundamento do debate acerca do risco de esvaziamento de prerrogativas constitucionais dos congressistas, em especial aquela inscrita no parágrafo segundo, o artigo cinquenta e três, sobretudo no que se refere ao registro e na inafianciabilidade dos crimes ensejadores da prisão cautelar. Portanto, esse é um tema que nós temos que nos aprofundar. a nosso ver justifica-se portanto o aprofundamento desse debate em torno da questão de inafianciabilidade haja vista a possibilidade de entender os crimes como inafiançáveis apenas quando considerados em face à definição constitucional ilegal de que são exemplos o racismo a tortura o tráfico o terrorismo ações de grupos armados aqueles contra a ordem constitucional e o estado democrático e os idiondos equiparados sem que levem em conta a presença nos casos concretos dos motivos a decretação da preventiva faço essas considerações tendo como objetivo maior a preservação das prerrogativas constitucionais dos parlamentares ante o quadro exposto acima exposto senhora presidente senhores deputados considero presentes os requisitos constitucionais do flagrante e da inafiançabilidade além de estar adequadamente fundamentada meu voto é portanto pela preservação da eficácia da decisão proferida pelo ministro Alexandre Moraes referendada a unanimidade pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal nos autos do inquérito 4.954 Rio de Janeiro nos termos do projeto de resolução em anexo era isso senhora presidente obrigado presidente sim deputado Gilson com a palavra obrigado presidente esses fatos são extremamente graves iniciaram em 2018 com a morte de uma vereadora do Rio de Janeiro a Marielle denúncia foi feita em 2019 portanto seis anos ontem às 16 horas chegou a informação aqui nessa comissão relacionada a prisão do deputado vossa excelência diligenciou o máximo para que essa reunião de hoje acontecesse dentro do prazo 24 horas legal o relatório final da polícia federal tem 479 páginas a decisão do Alexandre de Moraes tem 41 páginas esses dois documentos importantíssimos eles não estão no sistema para consulta dos deputados dessa comissão fora isso o relatório do deputado do Darcy de Matos o qual eu elogio pelo trabalho extremamente rápido foi protocolado às 13h48 eu nesse momento eu estava fazendo a leitura e para minha surpresa ele está desatualizado porque outro foi protocolado e outro foi protocolado novamente portanto ele é das 15 horas e eu fico pasmo a pressa o afogadilho de decidir algo tão importante que sano deputada presidente manda esse povo cala a boca senão a reunião não vai né deputada cala a boca senhor deputada não vai calar a boca que não deputada tem direito de falar deputada Sâmia está certa deputada Sâmia está certa seis anos a deputada a deputada Sâmia está certa foram seis anos e nós precisamos decidir em menos de um minuto e esse é o problema o deputado está preso eu não sei qual é a pressa de soltar ele quanto antes porque se hoje for votado na comissão amanhã ele pode ser solto em plenário nós precisamos ter pressa contra os vagabundos e corruptos que estão soltos o deputado está preso qual é a pressa qual é a pressa nós precisamos dormir com a cabeça no travesseiro para ter certeza de fazer a coisa certa eu não concordo eu não concordo com a ilação eu não concordo deputado Jansson está falando em que condição eu estou pedindo vista eu estou pedindo vista não tem contradita da vista eu não concordo com a ilação de que o pedido de vista é para protegê-lo porque dessa mesma lógica eu poderia dizer que a votação é para protegê-lo o que eu estou dizendo inclusive presidente eu concordo que ele seja votado amanhã atendendo a proposta do deputado Rubens o que eu estou dizendo é vinte é sem ler os documentos estarem convictos daquilo que está não está no sistema é só isso e aí eu fundamento o meu pedido de vista entendendo a preocupação do caso concordando com o deputado Rubens concordando com a deputada Sâmia para que a gente demorou para fazer essa decisão aqui obrigado é então tendo em vista o pedido de vista deputado Darcy o relator relator sim tá tá não artigo 251 já foi superado deputada hã? qual? só vamos ouvir o relator com relação a argumentação do deputado Gil eu só quero vista conjunta eu só quero esclarecer senhora presidente vista conjunta eu só quero esclarecer senhora presidente que o relatório foi protocolado duas vezes novamente por erro formal aonde estava segunda turma era a primeira turma e onde estava prisão seria o correto nós corrigimos prisão preventiva somente essas correções senhora presidente insílio terceiro artigo 251 presidente presidente obrigado senhor presidente gostaria de requerer aqui vista conjunta deputado Fausto deputado Roberto conjunta mas eu quero justificar presidente por favor sabemos que se trata sabemos que se trata de um crime hediondo de homicídio que nós repudiamos assim como assim como repudiamos todos os crimes agora veja bem o suposto acusado encontra-se preso e de lá ele não sairá enquanto não houver uma decisão desta casa ou do próprio supremo tribunal federal não entendo o porquê do afogadilho de nesse primeiro momento querer se justificar uma votação nesse momento está encerrando o programa linha de frente nós passamos diretamente para o Evandro Sine para continuidade com o 3 em 1 obrigado pela audiência segue com você Evandro Sine no 3 em 1 valeu capês uma ótima tarde para você que chega aqui ao 3 em 1 vamos acompanhar mais um pouco então da sessão da comissão de constituição e justiça que iria deliberar sobre o deputado federal Chiquinho Brazão que é acusado de mandar matar Marielle Franco vamos ver manter o silêncio e para concluir deputado obrigado obrigado senhor presidente para concluir eu já vinha dizendo que nós estamos aqui tratando de um cidadão um deputado que está preso e de lá ele não sairá enquanto não se exaustar aqui a discussão sobre a legalidade sobre a constitucionalidade da prisão nós não vamos tratar do crime de homicídio repito nós aqui repudiamos veementemente o crime de homicídio e qualquer outro tipo de crime mas aqui nós precisamos avaliar a questão da prisão preventiva decretada pelo Supremo Tribunal Federal nós observamos ainda na imprensa nacional que não existem provas cabais e não houve sequer o contraditório nós precisamos defender o contraditório sempre e o devido processo legal então com isso com isso senhor presidente justifico a falta de respeito é tamanha eu nunca vi coisa igual mas justifico o nosso pedido de 72 horas pela falta de respeito dos parâmetros está justificado deputado e o o